O cerimonialista Valeriano Filho chegou à delegacia no meio da tarde. O depoimento durou cerca de uma hora. Na saída, Valeriano Filho e a advogada dele não quiseram falar com a imprensa. Valeriano Filho é apontado como autor dos áudios de injúria contra a diarista Maria José de Souza Marques, de 54 anos. A ofensa foi porque ela disse que não poderia fazer faxina na casa dele. E o dia que eu passar na rua, que eu te ver, eu vou cuspir na sua cara. Sentindo um lixo, realmente. Porque ninguém trata as pessoas igual ele tratou, né? Igual eu te falei, eu tenho 54 anos e nunca fui tratada e humilhada por pessoa nenhuma. Depois que esse áudio veio à tona, outras gravações com ofensas circularam em redes sociais. A vítima é essa mulher que preferiu não se identificar. Você morre de inveja de mim. Eu não tenho culpa se você não tem o meu poder. Agora você não venha bater de frente comigo, não. Porque eu passo em cima de você, gorda, feia. Eu fiquei doente por causa disso. Eu fiquei me sentindo menos por causa disso. Até agora, duas pessoas procuraram a polícia para registrar ocorrência contra Valeriano Filho. O delegado disse que irá concluir o inquérito ainda nesta semana e encaminhar para a justiça. O cerimonialista vai ser indiciado pelo crime de injúria. Ele confirma que ele enviou os áudios, né? Mas perante a polícia, resta evidente que o sentimento pessoal, a dignidade, a honra da vítima restaram violadas. Se condenado, a lei prevê pena de seis meses a dois anos de prisão e mais multa. Dona Maria José só quer justiça. Para mim foi demais. Eu vou, igual falei, procurei meu direito.